É isso ai Agora essa história que eu quero contar aqui É sobre o que aconteceu agora Ralf pegou um bandido e a gente achou que era seda Cê vê que a gente tá ficando velho A gente tá deixando ficar uma coelha Tá ficando doente Essa vai pro DVD do Neurocídio Neurocídio 20 anos 20 anos Nós estamos aqui em Abbey Road, tá bagana? Neurocídio ficou 20 anos Estamos em Londres Em Londres Ficou 20 anos Neurocídio Neurocídio ficou 20 anos Vamos lá Passou na cozinha Música 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 Música